A prova foi muito dura, já era de se esperar. O percurso muito exigente, tinha bastante subida, um ganho de altimetria acumulada muito alto. Consegui administrar a primeira parte da prova até chegar nas partes mais exigentes. Consegui escapar junto com outro atleta da elite, que é de Minas, veio prestigiar aqui o nosso evento. E faltando 20 quilômetros eu estava sozinho, eu arrisquei, vim até a linha de chegada bem, consegui abrir uma diferença boa e administrar na última subida aqui. Muito feliz, a organização é impecável, a marcação do percurso estava excelente, foi uma prova dura e minha primeira vitória na geral. Já é a terceira vez que eu pôo aqui em Cantagalo, consegui sempre me sair bem, mas hoje fui melhor do que as outras vezes. A ficha ainda não caiu não, mas eu estou bastante feliz com esse resultado aí.